Vamos dar as mãos agora pra seguir em frente Nossa cidade precisa da gente Agora é hora de reconstruir Uma cidade mais humana, mais justa pra gente viver Agora é hora de acertar a nossa direção e voltar a crescer Nézinho o prefeito já mostrou competência e sabe fazer a diferença E é por isso que eu vou de 12, voto certo e consciente nele que eu boto fé Eu vou de 12, é hora de voltar a crescer Nézinho fez, Nézinho faz e já mostrou que é capaz de fazer muito mais Eu vou de 12, horizonte na melhor direção Quero um prefeito competente pra cuidar da nossa gente Disso eu não abro mão Não dá pra calar a voz do nosso povo Queremos Nézinho de novo Pra ser o nosso prefeito Eu vou de 12, é hora de voltar a crescer Nézinho fez, Nézinho faz e já mostrou que é capaz de fazer muito mais Eu vou de 12, horizonte na melhor direção Quero um prefeito competente pra cuidar da nossa gente Disso eu não abro mão Eu vou de 12, é hora de voltar a crescer Nézinho fez, Nézinho faz e já mostrou que é capaz de fazer muito mais Eu vou de 12, horizonte na melhor direção Quero um prefeito competente pra cuidar da nossa gente Disso eu não abro mão Quero um prefeito competente pra cuidar da nossa gente Disso eu não abro mão Quero um prefeito competente pra cuidar da nossa gente Disso eu não abro mão Não dá pra calar a voz do nosso povo